Música Oi minha gente, estamos aqui de volta, desta vez eu tenho um convidado especial, super especial que eu sumi há muito tempo, alelóia! Está aqui no nosso meio, nossa querida Dani Mota, isso daí e nosso querido também aqui, Pedro Henrique, ele está aqui com a gente no horizonte e a nossa irmã foi para São Paulo e graças a Deus, graças a você estar aqui com a gente Passando férias Isso, daqui a pouco eu volto lá para a cidade dela, e agora ela é mais mineira, agora é paulista Eu continuo sem maneira Isso aí, então como vocês viram, nós estamos cantando uma música Toma Teu Lugar do Diante do Trono, algumas pessoas acabam pedindo bastante do Diante do Trono Então a gente fez, e nós vamos fazer da seguinte maneira, eu vou fazer o tenor Ela vai fazer soprano e contra alto, então quem sabe o que você pode fazer? Pegar a música, baixar, pode pegar o link, baixa no teu celular, ouve várias vezes com a gente não tem nenhum problema, pode baixar mesmo, pode mandar no grupo do Ministério de Louvor Lá da tua igreja, onde estão precisando Pega o link, aliás, e coloca agora mesmo Lá no Face, ok, garoto, nos ajuda compartilhando, já estamos chegando no 100 mil já, ok? Então eu espero que você goste, nós vamos tentar começar com a voz da base Que vai ser a Dani, ela vai fazer o soprano e o contra alto E finalizando eu vou fazer a voz do tenor, ok? Vamos lá! Toma o teu lugar, na minha vida Toma o teu lugar, na minha família Toma o teu lugar, rei da glória, reina Toma o teu lugar, nessa cidade Toma o teu lugar, nessa nação Toma o teu lugar, rei da glória, reina Toma o teu lugar, reina Toma o teu lugar, nessa cidade Toma o teu lugar, nessa nação Toma o teu lugar, rei da glória, reina Toma o teu lugar, na minha vida Toma o teu lugar, na minha família Toma o teu lugar, rei da glória, reina Toma o teu lugar, nesta cidade Toma o teu lugar, nesta nação Toma o teu lugar, rei da glória, reina Então agora nós vamos fazer a parte do meio Para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória O Senhor dos exércitos Jesus Para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Jesus Para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Jesus Então se você gostou, nos ajuda deixando o like O like é muito importante para a gente Porque o YouTube nos recomenda E também, eles veem que você gostou Então quando sair outro vídeo também Eles vão recomendar o seu vídeo para você Segue nas redes sociais Nós vamos fazer muitas lives Lembrando que as terças-feiras estamos fazendo muitas lives Então fica antenado, ok? Fica ligadinho Grande beijo, deixa o teu like Se inscreva, ativa as notificações E espera os outros vídeos que estão ouvindo Beijo, tchau! Tchau!